Sejam todos muito bem-vindos a mais um nível A inédito para vocês, já agradecendo sempre a audiência de todos que estevam comigo na semana passada, sempre o programa é um mais incrível que o outro, com a presença de vocês e com a resposta direta que eu tenho no meu Instagram, que é alan.ferreiraoficial. Então vocês estão vendo aqui na tela, vocês podem me mandar mensagem, tá bom? Manda lá também no programa nível A Underline, que é lá que a gente está conseguindo responder, tá bom? Todo mundo, programa nível A Underline. Não está aqui na tela, mas vocês podem me mandar no meu pessoal também. E também agradecendo diretamente aqui da TV São Caetano, o Canal 9, para toda a São Caetano do Sul e pelo app Soul TV, onde nós estamos em 195 países, ao lado de grandes plataformas, como CNN, Record News e dentre outras mais. São Caetano está lá também. Entrem lá no app que é muito mais fácil, gente. Você só clica lá no celular, serve para iOS, Android e a sua TV Smart, tá? E aqui no YouTube, por favor, nos inscreva nesse canal tão legal, que é a TV São Caetano, aqui no YouTube. E aqui você pode se inscrever, acionar o sininho, para que você receba toda a programação da TV São Caetano. Nós estamos todas as terças aqui no nível A, todas as terças, às 22 horas, para vocês, e sempre com convidados incríveis. E hoje recebemos um mestre, né, gente? O mestre que ele é simplesmente o mais famoso de todos que eu conheço na área da estética. O nosso querido doutor, meu amigo já, né? Doutor Francisco Vitarelli. Até dei uma olhadinha para não errar o sobrenome. Seja bem-vindo. Obrigado, Al. Prazer. Uma simpatia, né? Você sempre. Somos, né? Com certeza. É. E eu sei que você abrange muita coisa, né, doutor? Me conta um pouquinho, assim, brevemente dessa história, antes da gente começar a contar sobre tudo, né? Eu sei que você é pai dos injetáveis. Por que pai? Pai dos injetáveis? Sim. Porque eu me tornei referência na harmonização facial, corporal e capilar no Brasil. Mas o motivo principal desse nome é porque eu fui o primeiro a montar uma pós-graduação direcionada para esteticistas. Uma pós de injetáveis estéticos. E é por isso que eu acabei me tornando o pai dos injetáveis. Que legal. E eu sei que você também é palestrante, né? Famosíssimo no Brasil inteiro. Sim. Tem dia que eu chego lá na clínica dele e ele está organizando tudo para já ir para o Rio de Janeiro e Brasilzão afora, né? Exatamente. Me conta um pouco sobre essas palestras. O que você abrange nelas? Bom, essas palestras acontecem em vários congressos dentro da área da saúde, principalmente da saúde estética no Brasil inteiro. Semana passada, por exemplo, eu estive no Congresso Estética e Micro em Belo Horizonte, onde fiz ao vivo, no palco principal, uma rinomodelação. Aliás, fantástica. Já estou sabendo e já quero. Isso. Eu tinha certeza que você ia querer. Está vendo, Mari? Como eu falei? Será um prazer. A pessoa tinha o nariz bem torto e instantaneamente, depois de 30 minutos, a gente consegue deixar retinho. Fala um pouquinho mais pertinho do microfone. Ok. Eu estou sabendo desse sucesso, que ela tinha o nariz um pouquinho mais tortinho e você arrasou. Bastante, bastante. E na frente de milhares de pessoas. Isso, o palco, a plateia lotada. Aliás, fiquei muito feliz porque tinha lá médicos, dentistas em especial. E é um pessoal que normalmente, uma categoria que normalmente nunca nos aceitou, né? É verdade. E estava abarrotado. Fiquei muito feliz. É que você também já tem um nome muito forte, né? Sim. E as coisas que você faz são incríveis. Onde você põe a mão... Eu costumo dizer que é onde o Francisco toca, vira ouro, né, gente? Eu posso dizer para vocês que eu frequento já o IEWW, que ele vai explicar agora o que é essa instituição, que ele é CEO, né? Ele fundou essa instituição. O que é IEWW? O que está aqui na tela. Instituto Educacional Wilson Vanderlei. Na realidade, muita gente me chama de Wilson, outros de Vanderlei. E não tem nada a ver, né? É uma homenagem póstuma a meu pai e meu ex-sogro. Nossa, que incrível isso. E lá é tudo, né? Ensina toda a área de estética, não só facial... Estética e saúde. E corporal também, né? Porque eu lá já fiz até ozônio. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre os benefícios do ozônio, que muita gente mandou perguntas aqui sobre isso. Inclusive, eu mesmo quero fazer, né? E falando da sua história, né? Eu sei que você é um educador, né? E empresário, né? Dessa instituição. Sim. Fora essas instituições, tem outras coisas que você faz? Milhares. Sim, tenho. Tenho várias coisas. Eu sempre atuei na área da educação desde os 18 anos. Quando eu terminei minha primeira faculdade, eu fui convidado para a coordenação. E lógico que eu não aceitei, eu era muito novo, não tinha experiência nenhuma. Aí eu trabalhei durante um período, fui na PUC de Campinas. E aos 23 anos eu assumi a coordenação do Instituto de Filosofia, Ciências e Letras. Aí foi o meu primeiro contato na gestão universitária. Que incrível. Mas estou lá desde os 18 anos. E eu, pelo seu release, que a gente ficou sabendo, você foi o criador da pós-graduação dos injetáveis. Conto um pouquinho para nós. Porque isso é uma responsabilidade muito grande. Enorme. Mas eu vi a necessidade, por quê? Mesmo hoje, a gente encontra na internet, toda hora, milhares de cursos livres. que, na realidade, não dão respaldo legal absolutamente nenhum. E muitos, infelizmente, nem mesmo de aprendizado adequado. Então, eu percebi, além do nicho de negócio, a importância de ter essa pós-graduação para qualificar de maneira adequada e legal os profissionais. Então, realmente, a pessoa sai mesmo pós-graduada de lá. Claro. Tem a graduação e a pós-graduação. Isso. Mais do que pós-graduada, a pessoa sai sabendo fazer os procedimentos com segurança. Isso mesmo, eu já... Isso mesmo, eu mesmo já estive lá, né? Na instituição. Eu já vi os alunos dele. Ele fica ao lado. Então, você que está aí querendo entrar nesse mundo, né, Francisco? Sim. É muito difícil entrar nesse mundo? Tem que dominar alguma área? É. Precisa ter uma graduação na área da saúde e fazer uma pós-graduação. específica de injetáveis estéticos. Que, no caso, é o que você oferece lá, né? Isso, exatamente. E é só lá que tem? Ou você faz pelo Brasil todo? Não, nós temos 13 unidades espalhadas pelo país. A única região que nós não estamos ainda por uma questão logística, principalmente de voos, é a região norte. Certo. Mas brigam comigo todo dia querendo que vá para lá, né? Com certeza. Mas, por enquanto, ainda logisticamente não foi viável. Perfeito, perfeito. E aqui, falando um pouquinho mais da sua história, você é graduado em filosofia, psicologia, pedagogia, história, estética, cosmética, administração, marketing, gestão ambiental. Meu Deus! É um gênio aqui na minha frente. Conta um pouquinho dessas suas transições. Na realidade, não tem nada de gênio, Arno. As pessoas, muitas vezes, não entendem. Nós vamos nos adequando às situações que nos aparecem. Certo. Então, a cada oportunidade que eu tive, eu preferi me qualificar de maneira adequada, embora tivesse sido convidado. Por exemplo, o que eu te contei lá quando me convidaram para ser coordenador da Filosofia, Ciências e Letras, na PUC? Eu não aceitei de imediato porque eu não me sentia apto, qualificado adequadamente. Aí eu fiz as pós-graduações específicas e foi exatamente o que aconteceu. A cada momento da minha vida, eu fui me adaptando e fazendo outras graduações, pós-graduações, assim como mestrado e doutorado em função das universidades que eu administrei. Então, eu posso dizer que você é um hiper-estudioso, né? História foi surpresa para mim, viu? Pois é. Na realidade, se você perguntasse assim, de todos os cursos que você mais fez, que você fez, quais os que mais te agradaram? Eu diria, na ordem, Estética e Cosmética, Filosofia e História. Olha, que coisa, né? Exatamente isso. E combina com você, você tem um jeito mesmo para isso. Deve ser uma delícia ter uma aula com você de Filosofia e de História, né? E me fala um pouquinho sobre o marketing da gestão ambiental que você também domina, essa área, né? Sim. Você dá aulas? Gestão ambiental, eu fiz palestras, treinamentos, principalmente prefeituras, durante 12 anos da minha vida. É uma questão de foro íntimo, de preocupação mesmo com o nosso futuro do planeta. Claro que chegou um momento que não foi mais possível, eu tive que parar. Então, eu fiz gestão ambiental em função disso, certo? Certo. E aí, durante esses anos todos, eu acho que contribuí, pelo menos um pouquinho, para que a gente conseguisse manter melhor o nosso planeta. Nossa, mas que incrível. Basicamente isso. Que incrível. Olha, Francisco, eu vou falar uma coisa, vou fazer uma pausa agora, eu vou abrir a câmera aqui, Bi, porque nós temos um recado importantíssimo da Gil, da Juliana Flores. Conhece a Juliana Flores? Conheço, claro. Depois eu vou te mandar um presente lá no seu. Quando eu for fazer meu nariz lá com ele, gente, eu vou lá dar um presentão da Juliana para ele. A Juliana Flores, gente, está abrindo muitas lojas externas e está sendo um sucesso sempre. E eu quero convidá-los, todos vocês que estão nos assistindo, para nesta quinta-feira, que está na rua Cardoso de Almeida, 287, lá em Perdizes. Está ali, para o lado do Shopping Bourbon, aquela região ali, já estamos chegando, a Juliana está chegando lá com uma loja externa para vocês. O horário de abertura é às nove horas e vai, tem muita coisa. Você tem um workshop de como montar o seu buquê de flores. O Clóvis sempre tão incrível, recepciona todo mundo e eu sou muito orgulhoso de ter a Juliana aqui com a gente no nosso programa, como sempre. Tudo que eu sempre sonhei em realizar como apresentador, a Juliana estava do meu lado. Então eu sou muito grato ao Clóvis, sempre, sempre. E eu vou até deixar para vocês uma dica super, uma dica infalível, gente. Entre aí no arroba julianafloresoficial, que é o Instagram da Juliana Flores. E lá, você entra lá nos stores, sempre tem um cupom de desconto para vocês, tá? Então, muita gente me chama aqui em particular, ah, eu quero um desconto da Gil. Sempre é lá no arroba julianafloresoficial. E aí, com esse desconto, tem geralmente 25 reais, 20% de desconto, desconto bom, tá? Para produtos selecionados e vendidos pela Juliana Flores, tá? Então, se tiver algum produto que não é da Gil, porque o site é muito amplo, tem muita coisa, e aí não vale. Só vale para os produtos selecionados da Gil. E aí, gente, olha que bacana. Você adiciona lá o cupom no julianaflores.com.br, adiciona lá o cupom na hora de você encerrar a sua compra e você já vai ter a entrega em até 3 horas na sua casa. Não tem coisa melhor que isso? Francisco fala. É chique demais, né? Fantástico. E por isso que eu faço questão de manter só a Gil aqui no meu programa como apoiador, como patrocinador único, porque são grande credibilidade e eu e o Gil juntinhos para sempre. Então, eu vou passar lá na loja aqui de São Caetano, que nós estamos aqui em São Caetano, direto de São Caetano, de São Paulo, Brasil, para todo mundo para dizer que eu vou passar lá na loja para já pegar o meu convite que eu estou chegando lá em Perdizes nessa quinta-feira. Então, a gente está junto e vocês que estão nos assistindo, o Francisco, a Mari, que está aqui nos bastidores, todos convidados para ir lá tomar um champanhe, conhecer a loja nova, eu tenho certeza e até se tornar, ó, acho que eu vou oferecer mais um curso aqui para o Francisco, né? Florista, por que não? Não é? Quem sabe, né? Já que você lida tanto com beleza, né? Beleza das flores. Mas, voltando aqui, gente, eu estou impressionado com essa notícia, o Francisco, não, só eu, né? Tem mais gente aqui nos bastidores que ficou impressionado. Você está graduando neste momento Biomedicina e Saúde Integrativa, é isso? É. Principalmente, o meu interesse é Saúde Integrativa. Certo. porque abrange uma área da saúde que não é o que todo mundo conhece, né? Tá. Durante muitas décadas, principalmente no Brasil, mas não só, no mundo inteiro, ela foi relegada a um segundo plano. Mas, hoje nós sabemos da importância dela. Eu vou citar um único que a maioria, pelo menos, já ouviu falar, mesmo que não saiba o que é. Por exemplo, a compultura, né? Sim. As agulhinhas. Isso. Você não encontra normalmente num hospital, numa clínica convencional. Sim. E, assim, tem centenas de outros tratamentos que são fantásticos, absolutamente fantásticos. Assim como também houve, durante muitos anos, um deixar de lado a ozonioterapia, né? que faz parte da integrativa. Certo. Hoje, nós sabemos dos benefícios dela que são absolutamente absurdos, né? Rápidos e muito assertivos. Então, por esse motivo que eu estou me graduando também nessa área. É, porque tem pouco, né? Francisco, você tem pouco estudo, né? É impressionante. E fala das terapias complementares também, né? Isso. que são exatamente as que eu coloquei. As que você colocou agora. eu citei duas, mas tem centenas, centenas. Infinidades, certo. Todas as áreas. E você é pós-graduado, que é o que mais que a gente quer saber, o pessoal que está em casa fica perguntando, né? Em injetáveis estéticos. Vamos começar falando, então, um pouquinho da toxínica botulínica, que é a mais. Todo mundo quer saber, né, gente? É aquele nome lá que vocês costumam falar, mas aqui no programa a gente fala toxínica botulínica. Até a não ser que a marca queira nos patrocinar, eu falo com todo orgulho. Mas me conta um pouquinho. Isso de a gente paralisar o rosto, né? A testa, eu sempre, a cada oito meses, eu procuro fazer. Eu até faço com a doutora Marcele, aqui em São Caetano, que ela é excelente. Por velocidade de tempo, né? A Marcele sempre está do meu lado. Já levei a Mari para conhecer ela também. É incrível a clínica dela. Ela fez lá em Harvard uma pós agora. Estou muito orgulhoso da Marcele. Queria muito te apresentá-la, viu, Francisco? Você vai ficar muito orgulhoso dela. Eu queria que você explicasse um pouquinho qual é o que realmente faz a toxínica botulínica, né? Ela paralisa e aí depende de cada pessoa, genética, como que funciona? Então, os pacientes, normalmente, quando nos procuram querendo fazer toxina botulínica, eles dizem assim, eu quero resolver isso aqui. Ou seja, a minha face derreteu, caiu, e eu quero que você... Exatamente, o efeito gravitacional. Eu quero que você resolva. Eu, geralmente, quando acontece isso, eu dou risada. Claro, de uma maneira bem amistosa. Claro. E explico para a pessoa. Na realidade, toxina botulínica, ela não faz isso que você está pedindo. Ela não faz um tratamento efetivo. Ela faz duas coisas de acordo com aquilo que a gente quer. Ela paralisa a contratura muscular ou paralisa parcialmente a contratura muscular, que hoje é o que é mais preconizado. Por que isso? Para que nós evitemos as rugas aumentando cada dia mais. Então, é assim. geralmente, quando você faz a toxina botulínica em alguém, essa pessoa, depois de três dias, no máximo 15, ela fala assim, nossa, meu rosto está fantástico, desapareceram ou diminuíram muito as rugas. E eu, de novo, rio e digo assim, não desapareceu nada. Eu fiz um efeito ilusório em você. Porque, na prática, é isso mesmo. a toxina, ela somente paralisa a musculatura, diminui a contratura muscular. Diante disso, temos a impressão que diminuiu. Mas, na prática, elas continuam do mesmo jeitinho lá. Só diminuiu. Mas, existe a boa notícia. Tem como eliminar tudo ou praticamente tudo de ruguinhas ou rugas já estáticas grandes que você tenha, mais profundas. Tem vários procedimentos. Eu vou citar um ou dois. Por exemplo, você pode fazer o microagulhamento, que, aliás, a Mari faz com bastante frequência. Certo. Principalmente com o fator de crescimento. Vai melhorar absurdamente. Além disso, é interessante que você bioestimule colágeno exatamente dentro de cada uma delas. Aí, alguém vai dizer assim, ou está pensando lá do outro lado. Mas, eu não posso fazer no frontal, na testa, uso de bioestimulador. Não pode do bioestimulador convencional, o líquido, como a hidroxiapatita, o L polilático, e etc. Mas, você pode fazer o uso de fios lisos, em especial. O fio é um bioestimulador tão bom quanto os bioestimuladores convencionais líquidos. E aí, a gente consegue realmente eliminar as rugas ou praticamente fazer com que elas desapareçam. não bioestimula colágeno. Você introduz dentro da ruga e aí, vai bioestimulando colágeno ali. Automaticamente, dá um up até que ela nivela. Perfeito. É isso. Perfeito. Por quê? Essa ruga estática, ela é feita pela contratura muscular constante no mesmo lugar. Certo. Aí, pensa comigo, você paralisa com a toxina botulínica e coloca os fios bioestimulando colágeno é o céu. Fica tudo lisinho, tudo perfeito. E ainda falando de injetáveis, tem aquele produto que a gente usa nos bigodes chinês, que é o outro, né? Aí, o ácido hialurônico é um deles ou o fio também. Mas é um tipo específico. Esse ácido é o que você coloca para levantar uma pontinha do nariz ou não? Também. Aliás, é o que eu vou usar em você. Ah, por favor, eu quero ficar assim. Só que a... Pode colocar dois litros, viu, Francisco? Não precisa. É só colocar no lugar correto que não levanta somente aqui como aquelas pessoas que têm o nariz. Não, eu já fiz de tudo, Francisco? Porque eu já fui lá no instituto. Teve uma médica que na época você a contratou, né? E ela fez para mim o fio, né? Até você acompanhou, amarrou. Eu fui aluno, viu, gente? Porque lá no instituto eles fazem isso. Você pode ser aluno lá e... Aluno não, é modelo. Pelo modelo. Passei de modelo. Isso. E aí ficam eles, né? Ao lado, instruindo, dando aula para todos os alunos, mas são eles que fazem, tá? Então, quem quiser se propor, tem até um custo menor, tem um custo, porque obviamente eles usam os produtos, mas depois a gente vai estar... Vocês chamem o Francisco no arroba dele, que com certeza ele vai estar passando as informações, a assessoria dele vai passar as informações. E aí voltamos agora para os injetáveis. Qual mais partes? além do bigode chinês, nariz, parte corporal? Tudo. Corporal? Hoje, os procedimentos que eu mais faço são glúteo. Certo. a mulherada quer, porque quer fazer de toda maneira. Estou sabendo que a dona Marisane faz bastante glúteo, hein? Pois é, exatamente, faz mesmo. E lábio? O preenchimento labial hoje é muito, muito procurado. E a gente faz também com ácido hialurônico, claro que a reticulação é diferente daquela que vai no suco naso geniano ou no próprio nariz. mais a gente faz e fica fantástico. Fica muito bom. Então, assim, para levantar o bumbum e as enzimas, as famosas enzimas, né? De queima de gordura, também é injetável, né? Sim, não só de queima de gordura, na realidade, existe para várias coisas. Existe desde para o aumento da musculatura, por exemplo, do glúteo, o BCAA associado com alguns outros ativos é fantástico. Eu posso aplicar, então, o BCAA injetável? Sim, claro, com certeza. A mulherada vai ficar louca, hein? As meninas aí da academia. Aliás, ó, vem aqui, Mari, mandar um beijo para todo mundo que está te assistindo. Mari está aqui comigo. Vem cá, vem cá. A Mari está aqui, manda beijo para as meninas. Beijo a todas. Vocês queriam tanto que a Mari estivesse aqui? Fala oi. Oi. É um prazer imenso poder estar aqui com o Alan Ferreira, que é um apresentador incrível. E com o meu mentor, Francisco Bicarelli. Ele que é o mentor mesmo, viu, gente? Então, vocês podem procurar Mário, Francisco, para ficar aí com o rosto mais bonito, com o bumbum mais bonito. Na próxima, você já vem de biquíni que a gente vai mostrar o bumbum dela para vocês. Voltando. Obrigado, Mari. Voltando, Francisco, além dos injetáveis, você tem outros segmentos, né, que eu estava olhando aqui. Sim. Fala para mim, Mari, o que mais tem lá, além dos injetáveis? Você também tem psicologia das relações humanas, o que seria isso? É, na realidade, foi uma pós-graduação que eu fiz, complementando a graduação de psicologia. Embora eu nunca tenha atuado efetivamente na área com um escritório ou uma clínica de psicologia, é uma área que sempre me interessou porque eu trabalho com pessoas 24 horas do dia. Eu ia falar isso, é muito importante a psicologia, né, com relações humanas porque você lidar com as pessoas o tempo todo, né, igual eu, que também trabalho com o público, né, é importante a gente ter. Aí você fez, você se especializou também para poder atender o público no geral. Sim, sim. Tem cada gente doida no mundo, né, fala sério. Sim. sem nenhum machismo, mas as próprias meninas me falam, muitas vezes assim, Francisco, eu não sei como que você aguenta, porque, por exemplo, você vai na nossa unidade da Paulista, num sábado e num domingo de aula da pós-graduação, tem 300 mulheres lá e dois, três homens. Então, elas próprias falam, nossa, é incrível como você consegue se relacionar, se dar bem com todo mundo, porque não é fácil, mulher, eu brinco, eu falo, não existe isso. A relação humana, ela pode ser boa ou difícil, independentemente de ser homem ou mulher, não importa, né? Mas existe essa pecha falsa aí de que as mulheres são mais difíceis de tratar, o que eu não considero verdade. E mandaram te perguntar também sobre, tem algum contra, alguma coisa que impeça a fazer injetáveis ou não? Não, não. O que existe... Contra indicação, né, no caso. É, na realidade é assim, depende do, é o que eu ia falar, depende do injetável. Então, por exemplo, se você tem uma doença autoimune, lógico que aí você só poderá fazer o injetável se tiver uma autorização médica. Caso não tenha, é impossível. hoje mesmo me levaram uma paciente que ela tem, só para as pessoas entenderem, porque se eu usar uma terminologia técnica, acredito que muitos não entenderão, ela tem aquilo que tradicionalmente, desde a época do meu bisavô, falava assim, o sangue fino, o sangue ralo, né? É, minha avó falava. Isso, exato. Aí disseram, ela pode fazer bioestimulador e queria fazer o glúteo. Eu falei, pode, a princípio não tem nenhuma contraindicação severa, ou seja, radical. Mas, para eu fazer, eu preciso de uma autorização médica. Por quê? Se eu pegar um vaso, vai sangrar muito mais do que normalmente se sangra. E é normal você atingir um vasinho qualquer, né? Sim. Exatamente por causa da condição da pessoa. Claro. Certo? Isso acontece, gente. É normal, né? Algum vasinho se romper, não se assustem. É... É que para que vocês saibam que tem gente que acha que deu tudo errado, né? Sim, é normal. a primeira vez que eu fiz o fio, eu fiquei meio assustado, que rompeu mesmo. Mas, fiquem tranquilos, que depois melhora, tá? E vocês veem que estão aqui, ó. Cheguei nos 20, Francisco. Tô ótimo já, viu? Tá vendo? Eu não vou passar dos 20 mais. Todo mundo no programa sabe a minha idade. Me fala um pouquinho o que é resíduo sólido. Você tem gestão sobre isso, né? Sim, sim. Também, um período aí que eu trabalhei muito na área pública com as prefeituras, resíduo sólido, na realidade, é o lixo que é descartado. A gente tem a preocupação do descarte adequado. Sim. E algumas, aproximadamente, até duas décadas atrás, praticamente, não existia a preocupação como hoje de destinar de maneira adequada os resíduos. E eu fui uma das primeiras pessoas que me preocupei com isso. Nossa, isso é incrível, né? E comecei, efetivamente, a disseminar isso pelo país afora. Então, eu palestrei muito, muito em regiões, nos 27 itens da Federação Brasileira sobre esse tema. Então, dei uma pequena contribuição aí também na área ambiental. Incrível, e toda a porcaria que tem no nosso corpo explica como eliminar. É incrível. E também, gestão pública em saúde, né? Não acaba mais as gestões dele. Gente, é muita gestão. Gestão pública em saúde e você é mestre e doutorado em educação, né? Isso, eu fiz mestrado e doutorado em educação porque, muito novo, como eu te falei, eu fui convidado para ser coordenador de um departamento dentro de uma grande universidade. Aliás, uma das maiores do país. E aí, eu não tinha nem mestrado nem doutorado. Então, eu preferi fazer primeiro o mestrado e depois de cinco anos eu fiz o doutorado exatamente para estar em acordo com a lei para exercer a função. Inicialmente de coordenação e depois fui reitor de quatro grandes universidades também e que exige no mínimo o doutorado. Certo. Foi por isso. Muito legal. Me fala uma coisa, o IEWW, sua instituição, fica em qual localização? A mais próxima aqui de São Caetano? A sede em São Caetano ele vai falar só de Santo André, mas tem várias, tá, gente? Se vocês entram e depois tem um site, né? Sim, sim. Qual que é o site? IEWW.com.br Perfeito. E vocês, quem estiver assistindo, já coloca aqui embaixo nos comentários, quem estiver assistindo pela televisão, chama o Francisco no arroba dele, tá? fica em qual localização aqui em São Caetano a matriz? Santo André. A nossa sede fica em Santo André da rua Coronel Francisco Amaro 875. É enorme, enorme. Já fui lá, é bem legal, o prédio novo já, que já foi desde o prédio antigo, né? Isso. E fui no prédio novo. E eu me sinto muito em casa, porque assim, sempre o Francisco, quando ele está perto, é uma segurança que passa para todos nós e até para os professores que estão lá, né? As pessoas que vão fazer o procedimento se sentem mais seguras. Ele não deixa sair de lá se a pessoa não estiver preparada para atender. Isso vocês podem ter certeza absoluta. E se você tem essa vontade de se tornar, né, Francisco, qual que é o primeiro passo para quem está querendo? Vai, que nem eu, cheguei agora. Sou educador físico, eu quero começar a entrar na área da estética agora. O que eu faço? O ideal é fazer a graduação em estética e cosmética. Você consegue fazer em dois anos, dois anos e meio. E se quiser se especializar, direcionar a sua profissão para os injetáveis estéticos, aí, harmonização facial, né? Corporal e capilar. Aí você faz uma pós-graduação como a nossa em injetáveis estéticos. Certo. E quais são as maiores perguntas, Mária, que as algumas fazem para vocês? A pergunta é muito sobre o vídeo. Como funciona o bioestimulador? Afinal, o que é bioestimulador para quem está em casa? Bioestimulador, colocando de uma forma simples para todos entenderem, principalmente aqueles que não são da área, é um produto que você injeta no corpo humano e ele bioestimula colágeno. Então, por exemplo, a pessoa que tem a face derretida, que já caiu, principalmente o sulco nágeniano, com a idade, assim como a comissura labial e o jaw, o famoso bulldog. Chama jaw? É, jaw. O nome correto é esse, o nome científico. Aí, você entra com o bioestimulador para que ele reestruture a face, para que ele dê ancoragem e você possa fazer outros procedimentos, como, por exemplo, os fios tracionados, como, por exemplo, preencher o malar da pessoa. Então, você levanta essa região, obviamente, que melhora tudo, né? Assim como a mandíbula e diversas outras regiões. E eu já fiz o malar e fica incrível, é verdade. Fica muito bonito mesmo. Aquelas pessoas que têm o mento para dentro, quando você nivela com o nariz, trazendo ele para frente, o rosto da pessoa muda, assim, radicalmente, né? Você percebe que é a mesma pessoa, mas bate o olho e fala assim, o que aconteceu com você? A pessoa não consegue perceber no primeiro momento. É só o queixinho que a gente trouxe para frente. Olha, que legal isso, hein? Ficou louco, gente. Falou em mudar, é comigo, né? Vocês sabem. Eu tenho ido em muitos lugares, né? Até a gente foi numa peça de teatro, né, Mari? Que as pessoas falam muito disso, de harmonização facial que está todo mundo ficando com a mesma cara. Isso não é uma verdade. E eu estou aqui com o mestre de todos para falar para vocês que não é. Você tem que saber onde você procura, o lugar que você vai, porque senão você fica realmente com a cara torta. Gente, é muito sério. Agora o Francisco vai explicar. Quais são os riscos que a pessoa pode correr se for um profissional que não é legal? Todos. Ficar com a sobrancelha erguida mais alta da outra, nariz torto, boca torta. Se lembra que a minha boca estava torta, né? Sim, sim. Demorou para arrumar. Na realidade, Alan, o principal risco não é nem esse. Esse a gente nem considera, porque isso é simples de resolver. Mas o principal risco é aquele risco eterno. Ou seja, é o óbito mesmo. Entende? Ou, por exemplo, eu não vou citar, lógico, não seria ético. Sim. Mas existem seis casos no mundo, certo? Coisa de um ano e meio a dois atrás, estava acontecendo uma live, obviamente ao vivo, fazendo um procedimento. E era preenchimento. Aí, de repente, a pessoa que estava deitada na maca falou assim, por que vocês apagaram a luz? Ou seja, cegaram a moça num estalar de dedos. Entende? Obviamente que é falta de conhecimento anatômico. Claro. Injetaram onde não podia e simples para resolver isso, bastava ter aspirado a seringa para ver se tinha pego, entrado em algum vaso. Se voltou algum pouquinho de sangue, você tira a seringa e nada acontece. Não fizeram isso e injetaram. Dentro do vaso era um vaso com ligação direta no orbicular do olho. Conclusão. A pessoa ficou cega. Perdeu a visão, né? Instantaneamente. Detalhe. Sem reversão. Não tem o que fazer. Não tem como. Isso que é pior, né? Como que você vai ficar cego, meu Deus do céu? Exatamente. E aí, o que adianta se arrumar todo o rosto se você não vai nem poder ver? Gente, poderia ser até engraçado se não fosse trágico, né? Muito trágico. Coisa absurda. E, Francisco, as pessoas perguntam muito assim, eu chego nos consultórios das pessoas e eu falo assim, eu quero harmonizar o meu rosto. Isso depende do paciente ou da pessoa que vai fazer a harmonização. Porque, assim, eu conheço um menino de 18 anos que ele fez a harmonização facial. Eu falei, meu Deus, mas por que você fez a harmonização se você tem 18 anos, né? Mas é para todas as idades? Tem faixa etária? Eu queria que você tirasse todas essas dúvidas que o pessoal tem. legalmente é para todas as idades a partir de 18 anos. Se uma pessoa de 18 anos chega para mim e pede para harmonizar, a não ser que ela tenha alguma discrepância anatômica, eu me recuso a fazer. Explico para ela, fico duas, três horas o dia inteiro conversando. Explico, mas eu não faço. Assim como se alguém chega e fala, olha, eu quero um lábio desse tamanho. Eu também não faço. Por quê? Eu harmonizo, eu não demonizo ninguém. Entende? São coisas bem diferentes. Então, assim, você perguntou, depende do paciente ou do profissional? Na realidade, depende dos dois. Mas, a dependência do paciente, ela é limitada. Ela vai até aquele ponto que o paciente diz assim, eu quero isto ou aquilo por esse ou por aquele motivo. Ou seja, o que me incomoda é isto. Dito isso, dali pra frente é comigo, com o profissional. Aí eu vou direcionar, vou orientar, vou explicar o que é possível fazer de uma maneira harmônica e não demonizando a pessoa. Ou seja, basicamente, a harmonização facial, vamos falar por enquanto só dela, você precisa manter todas as características da face da pessoa harmonizando. Simples assim. Então, você harmoniza o lábio, você harmoniza o malar, o mento, enfim, aquilo que é necessário, o nariz, a glabela, o frontal, e aí você consegue um resultado fantástico, mas você olha pra pessoa e continua sendo o Alan na minha frente e não uma outra pessoa. E foi o que eu fiz, até fui muito criticado na época quando eu fiz, que as pessoas falaram, não precisa, não precisa, não precisa. Primeiro, gente, as pessoas que procuram profissionais é porque elas querem fazer. Então, assim, a opinião só é dada, a crítica construtiva só é dada, meus amores, quando alguém pede. Para de dar crítica construtiva pra quem não te pede. Porque, assim, olha, as pessoas estão infelizes com a boquinha, murcha, ou de repente quer dar um up no rosto. Eu tenho a doutora Marcele, que ela fez, ela falou exatamente o que você fez. Ela falou, Alan, não vou colocar muito no seu malar, porque eu não quero que você perca as suas características. Ela aumentou um pouquinho de lábio, porque eu não tinha nada, gente, de lábio. Eu fiz uma vez uma dentista, também vou ser ético agora, mas me deixou torto, me deixou, eu sorria, minha cara ficava assim, ó, torta. E aí, foi um trabalhão para arrumar novamente, a doutora Marcele foi, ela fez, ela é parceira aqui do nível A, e aí, também o botox e a pontinha do nariz, só. Então, a minha harmonização foi essa, Francisco, agora, se uma pessoa chega lá, agora eu queria, é uma pergunta, não é nem um pedido, é uma pergunta, o que é uma harmonização facial completa? O que a pessoa pode fazer, assim, sem ser muito ousado? Facial. Facial. Bom, começando de cima para baixo, tá? Todo frontal. Podemos trabalhar rugas, eventuais diferenças anatômicas, são difíceis nessa região, mas às vezes acontece. Principalmente, a glabela. A glabela, que a maioria das pessoas diz assim, é o bravo, aquela cara de bravo aparece exatamente aqui, no meio, isso aqui. aqui é. Isso. Então, quando você olha a face de alguém, embora você não perceba, na realidade, o que te chama atenção em primeiro lugar é exatamente a glabela. Então, ela é fundamental. E os corrugadores, que são esses dois músculos, eles precisam ser trabalhados, por quê? Quem atrapalha a glabela, quem faz com que você fique com aquele rosto carrancudo, pesado, chato, que ninguém quer olhar, é exatamente a ação do músculo corrugador. Certo. Então, você diminui a contratura dele, ameniza, e aí você pode fazer uma hashtag com fios, porque você dá um up de colágeno, e aí você reduz essas marcas de expressão que você tem. Certo. Esses fios são feitos do quê? São os fios de PDO. Certo. A durabilidade de quanto tempo? Um ano e meio. De um ano e meio a dois, depende de como o paciente... Dura bastante, né? Dura, dura bastante. O paciente cuidando direitinho dura até dois anos. Perfeito. E aí continuando. Depois nós temos o orbicular dos olhos, principalmente, preocupa muito os pés de galinha, na maioria das pessoas, e elas não conseguem entender que ali há perda de várias coisas. por exemplo, coxinhas de gordura, perda óssea, no rebordo ósseo, quando nós temos uma idade como a sua de 20 anos, o rebordo ósseo é completo. Quando chega na minha idade, ele já está muito menor, houve uma perda enorme. Temos perda muscular, temos perda da força muscular, e de elastina. Certo. Então a gente recompõe tudo isso, e aí a gente consegue trabalhar essa região. Certo. Principalmente usando fios e toxina botulínica. Certo? Aí descendo, geralmente... Estou ansioso para chegar nas olheiras. Exatamente. Essa face, ela começa a derreter, a cair. Isso. E aí nós... Tudo, não só aqui, mas tudo. ó, se você olhar, eu tenho um sulco aqui. Certo. Ele começou a cair aqui, fez isso no meu sulco na Geniana. Deixa eu ver no monitor. Um pouquinho mais pertinho do microfone, a Bia está falando isso. Fez isso aqui no meu sulco na Geniana. Olha como na TV, estou vendo com vocês em casa, hein, gente? Aí você descendo, ele vem aqui para a comissura. O meu bigode não deixa aparecer, mas tem aqui. E o resto vem aqui no John. Diz bem que vira aquele bulldog, que todo mundo detesta. Isso, é. Certo? Então, você pode trabalhar isso primeiro com o bioestimulador. Então, você recompõe a face, recompondo a face, aí você vai fazer de maneira adequada, por exemplo, a olheira. E aí você vai analisar. Para preencher essa olheira, é adequado ácido hialurônico ou melhor, fio liso? Aí vai depender de caso a caso. É aquilo que você falou agora há pouco. que alguém diz para você todo mundo está com cara igual. Mentira. Quando você procura um profissional que não é capacitado de maneira adequada, acontece isso. Exageram, né? Faz todo mundo igual. É verdade. Mas, na prática, eu ensino para os nossos alunos, e são milhares, simples, cada pessoa que for fazer um procedimento, o procedimento tem que ser diferente de todos os outros que você já fez. Se for igual, significa que alguma coisa está errada, certo? É simples assim. Não, virou motivo de stand-up agora, né, Francisco? Sim, lógico. Porque todo mundo, gente, agora, todo lugar que a gente vai está falando da harmonização facial, eu fiquei sabendo que teve um artista que teve aqui na cidade, falou da... Porque não sei quem, uma artista cantora famosa aí, fez, ficou com uma cara de pão de queijo, e a outra fez 50 vezes já a harmonização, já nem sabe mais quem é ela, e virou motivo de piada. E, na verdade, gente, foi criado, você me corrija, tá, Francisco, se eu estiver errado, a harmonização foi criada por esses especialistas que são super estudados para que apenas você realce a sua beleza. São pouco, é pouquinho de cada coisa, o produto não é usado exageradamente, né? E foi muito pertinente você ter falado até do lábio, porque até nós fomos, né, Mari, num teatro, e falou que diz que a boca chega primeiro do que a... Você lembra disso? A boca chega primeiro do que a pessoa. Então, gente, é difícil, assim, porque daí vocês começam a perder o controle, você começa a perder a noção do que você está fazendo, né? Então, eu sou muito vaidoso, eu gosto de cuidar do meu rosto, até porque eu trabalho com televisão, eu gosto de lidar com o público, e gosto... Eu acho que, assim, a gente tem que dar valor à nossa beleza. Antigamente, Francisco, há uns mais ou menos sete anos atrás, eu tinha o rosto muito inchado, ele era muito inchado, ele era uma bola, e eu não usava barba, e não tinha boca. Então, se você pegar a minha foto de antes e de agora, você fala, meu Deus, eu sou outra pessoa, mudou. Só que, assim, gente, mudou para melhor, porque eu fiz dieta, emagreci, o rosto caiu. E eu acho que, harmonizamente, fica bem, eu tenho um pouquinho de barba, eu estou com 45 anos, me sinto mais confortável com barba neste momento. Talvez eu tire mais para frente. Depois eu fui, cuidei dos dentes, depois eu fui, aumentei um pouquinho o lábio, a Marcela achou que seria legal fazer um pouquinho do malar, mas não ficou nada exagerado. Eu não perdi a minha identidade, sabe? Exatamente. E as pessoas procuram profissionais que o paciente manda no profissional. E está errado isso, né? Aí é o profissional que coloca na frente o dinheiro, o valor. E, na realidade, não precisa disso. Eu vou te contar uma situação. Sim. Eu estava certo dia dando aula em Goiânia, no melhor hotel que tem lá, dizem, apelidaram o hotel de Hotel das Estrelas. E aí, eu estava atrasado, voltando do almoço, entrando às pressas, alguém gritou assim, eu conheço essa careca aí. Aí eu virei para trás, tinha um monte de gente em volta, eu não vi nem quem era. Eram os nossos alunos que rodearam o rapaz. Eu fui lá próximo, um desses cantores sertanejos muito conhecidos, aí ele falou assim, eu vim aqui porque eu quero que você harmonize o glúteo da minha esposa. E apontou para ela. Eu falei, olha, eu estou em aula, eu tenho que subir correndo porque eu estou atrasado, eu vou lá, organizo e já desço. Desci. Resumindo, eu fiz depois de dois meses, de acordo com o que ela e ele queriam, e que a gente viu que ficaria adequado. Ela fez uma série de exigências, lógico que, desde produtos, a quantidades, etc. Lógico que, diante disso, nós tivemos uma situação muito especial. Então, foi assim, o glúteo, ou como eu falo brincando, a bunda mais cara que eu já fiz até hoje foi dela. Eu tive um custo de 13 mil reais e cobrei 44, certo? Certo. Tive que assinar um contrato de sigilo, então, eu falei, mas para mim não é interessante. Ela falou, e se eu te apresentar outras pessoas da televisão? Aí, você vai fazer em várias pessoas. Eu falei, está fechado. Claro. E assim foi feito. Tinha uma questão de negociar. Por que isso aconteceu? Exatamente porque o tratamento foi individualizado. Eu me lembro que ela falou assim, você já viu o glúteo de fulana? Eu falei, já. Da TV também. Sim. Falei, está em toda a revista por aí. Ela queria igual. Eu queria igual. Eu falei, impossível. Se você quer isso, a gente termina a nossa conversa agora. Agora, se você quer um glúteo assim, assado, etc., tudo bem. Ela falou, não, mas é exatamente isso que eu quero. Falei, então, não é aquele lá. É o seu. E assim eu fiz. Entendeu? É individual. O Francisco, eu tinha uma dúvida. O que que é, orienta, quando a pessoa fica com o olhinho um pouquinho mais puxado, é uma cirurgia que tem que ser feita? Você pode fazer de duas mulheres. Você sabe que eu sou doido pra virar um japonês, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu adoro japonês. Todos os japoneses do mundo, eu gosto de japonês. Eu gosto de Japão. Eu falo que eu vou encerrar minha carreira lá no Japão. Então, eu queria fazer algo pra ficar mais ou menos isso aqui, ó. Um pouquinho, sabe? Tem o nome, né? Tem uma cirurgia que você faz pra isso. E também pode fazer o Fox Eyes, que é o uso de de fios tracionados. Você traciona. Mas tem um problema. Os fios não duram. Porque é uma região que a gente movimenta muito, a gente deita, ele começa a relaxar. Então, dura aí, média, em torno de um mês, um mês e meio, se tanto. Então, acaba não compensando fazer. Mas tem muita gente que pede e faz. Mas o ideal mesmo é a cirurgia. É, porque daí corta, né? Um pouquinho aqui e se esconde atrás da costeleta. E também aqui na parte de cima. Ah, corta aqui em cima também? É, você reduz a parte de cima. Então, a junta. Entendi. É, porque na verdade não era abaixar, né, gente? Eu já vou dando de ideia, já. Não, na verdade era só puxar um pouquinho aqui pro canto. Eu acho legal, assim, um pouquinho pro canto. Sim. Acho que ficaria bonito, né? É uma cirurgia. Nariz arrumado, olhinho puxado e tal. Mas vocês estão vendo que é nada muito agravante, né, gente? Por exemplo, já entrou no papo de cirurgia, eu já tô saindo fora. O doutor Vlasio foi o único que me convenceu a colocar os cabelos, né? Que muitos anos usando as próteses lá de Nova York, que era o que pra mim era mais viável, confortável, não tive nenhum problema. Mas agora que ele fez, os cabelos que eu já tinha, porque tinha cabelo, né? Começaram a renascer e agora tá renascendo cada vez mais. demora um ano, né? E ele também é igual a você, Francisco. Ele não vai além do limite da pessoa. Tem gente que chega lá e quer colocar uma testa no meio, cabelo no meio da testa, sabe? Fazer umas coisas loucas. Nem tem de onde tirar cabelo. E tem gente que não entende que você não pode pegar de outra pessoa, sabe? Sim. Umas coisas meio loucas. Então, nesse caso, gente, coloca uma peruca mesmo e vai ser feliz, né? Essa que é a verdade. Agora, finalizando a nossa harmonização facial, os lábios, né? Os lábios, com certeza. Qual produto é usado? Aço hialurônico. Tá. Mesmo do bigode? Sim. A reticulação é diferente, mas é o mesmo aço hialurônico. Tá. Assim como você pode usar fio também para fazer o contorno do lábio. Você pode fazer tanto com o aço hialurônico como com o fio de PDO liso, mono. Normalmente usa-se o 30G 25 por 30, que é a medida dele. Certo. É esse. Aí tem vários outros. O código de barras, que a maioria das pessoas não só que fumam, mas com a idade já começa a aparecer. Começa a aparecer. Você trata, fica fantástico. Com fios. Ou com um injetável. Com fio, que é injetável também. Você trata com toxina, botulínica, bioestimulador e até preenchedor. São várias técnicas possíveis. A maioria das pessoas não conhecem todas, mas aí analisa-se caso a caso e faz de acordo com isso. Certo. Descendo, nós temos o mento. Eu quero saber o que é isso. Que ele é fantástico. Primeiro, são duas coisas que mais aparecem. As pessoas que têm o mento para dentro, algumas ele se encontra com o pescoço, aí você traz esse mento para frente, o rosto fica assim, harmônico, que dá uma alegria. E o melhor, é instantâneo. Você faz, terminou, a pessoa já vê o resultado ali na hora. Certo. E tem muitas pessoas que têm o queixo, o que nós dizemos, efeito casca de laranja. Aí a gente faz com toxina botulínica e elimina. É parecido com a celulite, é chamado também de celulite do queixo, né? É parecido com a celulite que as mulheres, a maioria, têm no glúteo e nas pernas. Principalmente na parte de trás das pernas. O pescoço. Ah, o pescoço também entra na imunização. Claro. Sim. O pescoço, o colo, todas as regiões entram. Então, por exemplo, o pescoço, você faz bioestimulador, você faz fio, tanto liso como tracionado para reduzir a flacidez e recompor o pescoço onde ele está. Claro que é preciso ter um profissional que conheça. Por quê? Imagina você, de repente, pegar aqui, eu vou usar o termo não técnico, a jugular. Tá. Tá. Todo o nosso sangue volta por ela. Se você perfurar, já sabe o que vai acontecer, né? Praticamente impossível evitar o óbito. Entende? E não tem reversão. É. Precisa ter um conhecimento anatômico assim, muito refinado para evitar alguns problemas básicos. Então, esse, esse, no caso, é a harmonização, certo? Facial. Facial. Isso. No caso, por exemplo, quem tem a pele com porosidade, né? Agora saindo dos injetáveis, o que você recomenda? Eu sei que você fala muito da canetinha, né? Tem a canetinha, tem o perfura que a Mari faz, como chama? Sim, microagulhamento. Isso. Em especial com fator de crescimento, mas tem vários outros produtos fantásticos. Aliás, ontem a gente conversava sobre isso, eu e a Mari. mas tem o bioestimulador, mas tem o injetável que a gente faz no dia a dia com pequenas pápulas, até quando a pessoa faz, ela olha, que é o skin buster. Quem olha pela primeira vez fala assim, nossa, o seu rosto está todo empipocado. Não é nada disso, você acabou de fazer, ele fica com as pápulas. Certo. Duas horas depois começa um efeito que a pele fica assim, extraordinária, muito rápido. Uma semana depois, então, nossa. Perfeito. Você esquece que tinha aquela porosidade, entende? Nossa, então já marca pra mim, vocês não estão vendo ainda. Alguns conseguem enxergar na TV, mas a câmera aqui é muito boa. Mas olha, eu vou te falar, é uma coisa que me incomoda demais, demais. E assim, eu sempre tratei com o ácido, quando a gente passa ou faz o peeling, né? Peeling. Que é um método mais antigo, né? Não, ele é fantástico também, é muito usado. Aliás, recentemente, tem o quê? Umas duas semanas, a Mari fez em mim. A gente troca muito, né? Eu faço alguma coisa ela, ela faz em mim, então ela fez peeling em mim recentemente. Perfeito. É um procedimento fantástico, extraordinário. Mas, no seu caso, por exemplo, eu faria e eu tenho certeza que resolve assim rapidamente duas aplicações, o Skin Buster. Não precisa mais do que ele. E dói, Francisco, hoje em dia, como é que tá os anestésicos? Não precisa de anestésicos. Não, ele não machuca a pele? Não. Porque tem uns negócios que, meu Deus, uma dor absurda. Teve uma vez que eu fiz no nariz que eu quase morri aqui na pontinha do nariz. Não, quando precisa, por exemplo, no caso da ponta do nariz, o dia que eu for trabalhar o seu nariz, eu vou usar anestésico, mas botão anestésico. Pode já incomodar um litro. não vou anestesiar o nariz inteiro, não precisa. É só no local onde vai introduzir a cânula. Só isso, tá? Agora, esse procedimento que eu estou falando não precisa de anestésico. Muito pelo contrário, é super simples, mas um resultado fantástico. Agora, só pra gente já finalizar, que a produção já está me avisando que temos cinco minutinhos. Claro. é o Francisco, como que funciona muito assim, pinceladamente, mas não que vocês deixem de treinar nas academias, por favor, gente. Trabalhem academia, Alpfit, São Caetano, espero todos vocês e por todo o Brasil. Mas eu queria muito que as pessoas entendessem essa forma de injetáveis musculares, intermusculares. Então, eu sei que dá pra fazer no bíceps, no tríceps, no glúteo. todos os músculos. Até o seu filho comentou comigo da última vez que eu estive lá que ele tinha feito na parte superior dos ombros e tal. Sim, sim, fez. Então, assim, a pessoa tem que aplicar e treinar, certo? Isso. Então, eu ia até comentar com a Mari e contigo. Ela sempre fala da academia, né? Sim. Se for interessante pro pessoal lá, eu me disponho a ir com ela uma noite, principalmente, e se tiver lá uma sala onde a gente consiga um mínimo de biossegurança, colocamos uma maca e eu posso fazer junto com ela as pessoas que quiserem. O BCAA ou o correspondente ao glúteo max. Perfeito. Então, tem vários. Depende da marca. Por exemplo, se for da Provitae, é o Eleva Glúteo. É fantástico. Então, por exemplo, o pessoal comenta, ela fala muito comigo do glúteo dela, né? Ah, porque comentam que tá super legal, etc. Então, nós já fizemos. Ela fala. Mas é, nós já fizemos. Mas é só o que fala. Eu fiz o glúteo. Então, fiz não. A gente fez apenas essa aplicação. Assim como de BCAA. Então, as pessoas podem escolher. Se quiser uma harmonização glútea, ela começa, por exemplo, com o Eleva Glúteo, que são cinco semanas sagradas, é preciso fazer semana a semana. são dois produtos, basicamente. Um para fortalecer e ativar a musculatura e o outro para eliminar de vez a flacidez, qualquer flacidez que exista. Sim. imagina um glúteo tendo a musculatura elevada, recomposta e a flacidez diminuindo. Fica absolutamente fantástico. Perfeito. Aí você entra com a terceira fase, que é o bioestimulador. Aí você faz duas, três sessões. Aí você dá aquele up no glúteo e ele fica todo redondinho. E aí se a pessoa ainda quiser o efeito veludo, você entra com o preenchedor, ácido hialurônico de reticulação alta. Aí fica tudo lisinho. Efeito veludo, não tem outro nome para usar. Combate a celulite? Totalmente. Claro. Não elimina, não elimina porque a celulite é uma inflamação, ela tem que ser tratada. Tá. Mas ela some durante o período todo. Então vocês estão assistindo o nosso programa agora, procurem, chamem aqui o nosso doutor Francisco, tirem as dúvidas com ele, podem chamar também o meu, alan.ferreiraoficial, e claro, com certeza que eu vou levar ele lá na nossa academia. E você que está assistindo de fora, entre em contato, porque ele tem outras clínicas em outros lugares, onde vocês podem estar indo para ser tanto modelo quanto fazer os procedimentos, né, Francisco? Sim, sim. Nos lugares, nos institutos, né? Isso. Então eu acho muito bacana, tudo isso auxiliado, tudo a parte corporal auxiliado com a parte de academia. Então façam os cardios, façam muita musculação, é importante vocês cuidarem da saúde. E claro, uma ajudinha estética sempre vai muito bem, né, Francisco? Sim, com certeza. Eu fiquei muito feliz com a sua presença, viu? Agradeço. Por mim eu ficaria aqui a tarde inteira, a gente está gravando numa tarde, então para vocês que estão assistindo à noite, eu ficaria a noite inteira, para vocês que estão assistindo de manhã, eu ficaria a manhã inteira gravando com ele, porque é muitos assuntos, né? Falar de beleza, quem que não gosta de ficar bonito, né? Até a Bia está ali, ela está só de olho, ela já está aqui pensando o que ela vai fazer, mas a Bia é novinha, ainda é um bebê. Eu quero agradecer, nós terminamos sempre o programa com perguntinhas do nível A, mas são coisas básicas, né? Eu vou perguntar para você, não vou perguntar para a Marislane, porque ela não vai saber responder o que é nível A. Então me fala, Francisco, o que é nível A para você? Nível A? Nível A é top, é estratosférico. Nossa, eu amei essa palavra, gente, essa daqui é inédita, né, Bi? Estratosférico, então o nosso programa é um programa estratosférico. Claro. Perfeito. Exatamente. Para você, Deus? Deus é o que me move. Lindo. Amor? Amor é o que eu sinto pelas pessoas. Um sonho? Continuar sendo feliz no que eu faço. Eu não trabalho. É, você faz o que você ama, né, igual eu. Sempre falo isso para vocês, procurem fazer o que vocês amam, que isso não é trabalhar, é um prazer, né? Exato. E o futuro? Futuro? A maioria diria sim, a Deus pertence. Eu não coloco dessa maneira, por quê? Eu sei que pertence a Ele, mas depende daquilo que eu quero para mim. Então, o futuro será aquele que eu quiser. Perfeito. E de quem está do nosso lado também, ajudando, né? Pelo amor de Deus. O que adianta um mundo? Não vivemos sozinhos. Um passarinho que ele apaga o incêndio. Agora, se todos nós estamos aí, é um ano de política, né? Hora de a gente pensar nesse futuro, né? Principalmente do Brasil. E você tem o que para falar do nosso país? Preocupante nesse momento. Mas eu sou um eterno aprendiz e um eterno construtor. Então, eu acredito muito em tudo que eu fiz e no que eu vou fazer pelo nosso país. continuarei educando as pessoas. E você tem muita esperança, né, Francisco? É nítido isso. Eu também tenho. Eu acredito que o Brasil ainda vai se tornar um país bem melhor na parte do governo, com menos pobreza, com globalização um pouco mais amenizada, porque tudo depende do governo. Tudo depende de quem as pessoas votam. Então, já que eu estou com esse veículo de comunicação na mão, cabe a mim falar a vocês, procurem ver, estudar, eu falo sempre, os políticos. Vocês já sabem quem você vai votar? É agora, gente, em outubro. Já começaram os prédios candidatos a aparecer, comecem a pesquisar, leiam sobre a carreira deles, o que eles fizeram, né? Porque quem sabe, assim, a gente não consegue juntos fazer com que sua cidade se torne melhor, não é? Uma Câmara de Vereadores bacana, com secretários legais, que apoiem, inclusive, a saúde, que é o que o Francisco cuida tanto, né? Então, é isso, olha, agora, para finalizar, doutor Francisco por doutor Francisco. Quem é essa pessoa? Um ser humano que ama os outros seres humanos. É, mas isso é nítido, não precisava nem a gente perguntar, porque isso é uma coisa explícita em você, né, Francisco? Obrigado. Quero te agradecer, viu? Obrigado. Obrigado, Alão. Por ter topado. Ótimo, eu que agradeço. É uma grande honra. Fico muito feliz quando a gente recebe amigos aqui no nível A, e as pessoas estão, assim, gentil, educado, conversa bem, tem o domínio do assunto, né? E é assim que é o nosso programa Estratosférico. E a gente termina aqui. Não esqueçam de seguir o Francisco aqui nas redes sociais dele, que ele colocou o arroba dele, e todas as informações estão aqui na tela para vocês, ó. Conheçam a instituição dele, procurem, procurem cuidar a sua saúde, deixem de lado as críticas, crítica construtiva não existe se você não perguntar. Guarda essa, tá? As negativas nem se falam, então. A gente não está perguntando. Faça o que o seu coração mandar o que for melhor para você, para a sua saúde e para a sua beleza. Né, Francisco? Exatamente. É isso aí. Nível A fica por aqui dessa vez, e a gente volta semana que vem com um artista aqui cantando para vocês, hein? Vocês não podem perder. A gente se vê na próxima terça. Até mais. Tchau. Tchau.